Recomendo bastante aos meus colegas e integrando com outras coisas como a fisioterapia porque eu acho que esse é o mais interessante ainda, trabalharmos de forma ativa e passiva e em conjunto. Claro que a NESA neste momento acho que vai tornar imprescindível na nossa realidade e tecnologias como a NESA vão ser imprescindíveis na nossa realidade. Na altura pareceu-nos muito interessante porque abordava algo que nós não entrávamos ou tínhamos mais dificuldade. Interessou-me bastante na altura devido às melhorias do sono, mas também sobretudo pela entrada no sistema nervoso autónomo, que apesar de também praticar osteopatia, entrávamos mas sentíamos que faltava alguma coisa. E a tecnologia NESA permitia-nos então abordar e entrar e tratar esses problemas. Podemos contar aqui um caso muito interessante que nós já temos há cerca de um ano e meio. É um caso de paralisia supranuclear progressiva. É uma derivante ou muito confundida por vezes com o Parkinson. Neste caso o nosso paciente nós já o tratávamos para problemas de locomoção. Apresentou-se na clínica com grandes problemas de locomoção, já era acompanhado num centro neurológico, mas necessitava de algo mais por parte da fisioterapia. Então decidimos aplicar a tecnologia NESA e trabalhar mais na base do nervo vago, tentar trabalharmos também, associarmos um bocado com osteopatia, trabalharmos a parte cervical, crânio. E a verdade é que recuperámos a deglutição, foi fantástico. Ele já conseguia engolir comprimidos, comer sólidos e foi muito, muito, muito interessante. Eu acho destas formações que a NESA trabalha e ainda há pouco tempo falava com outros comerciais de outras marcas porque falamos sobre as tecnologias que temos em clínica com outros comerciais e eu estava a partilhar que a NESA trabalhava, ou seja, que não via ninguém no mercado a trabalhar tão bem como a NESA esta parte do acompanhamento de formações, ainda agora estava a falar com colegas que a NESA faz isto como ninguém. Eu comprei a NESA há um ano e meio e sinto-me ainda parte da família NESA porque passado um ano e meio ainda estou presente, ainda vim aqui fazer mais uma formação que acho imprescindível porque acho que ainda me faltava esta parte de explorar e de avaliar melhor o sono e sinto que essa parte por parte da NESA é incrível. O que mais me impressionou na NESA acho que foi a parte de atingir várias patologias, ou seja, indo tanto para a parte neurológica que se calhar quando adquiri a NESA era algo que eu não estava à espera que iria trabalhar e neste momento é o que eu trabalho se calhar mais, para a parte de disfunções do sono como pavimento pélvico, ansiedade, portanto atinge uma data de problemas e uma versatilidade muito grande e isto penso que é o que mais me fascina no dispositivo. Acho que hoje em dia damos pouca atenção a certos problemas e valorizamos poucas coisas como o stress, como a ansiedade que é literalmente uma pandemia da nossa sociedade hoje em dia e penso que a parte da NESA é algo que poderia ajudar muita gente nesse aspecto e se por acaso sentem que não sabem mais o que fazer e que não há soluções para tratar do vosso dia a dia, podiam simplesmente dar mais uma opção e dar uma chance à NESA porque acho que poderia-vos ajudar bastante.